Boa noite. Falha de controladores quase provoca tragédia no aeroporto internacional de Rio Branco. O problema aconteceu na madrugada deste domingo, quando o voo da Gol, vindo de Brasília, se preparava para pousar. De acordo com o comandante da aeronave, os controladores esqueceram de acender as luzes da pista e o avião teve que arremeter momentos antes de tocar o solo. Eram 35 minutos da madrugada de domingo, quando o voo 1908 da Gol, que vinha de Brasília, finalizava o procedimento de pouso. Mas o comandante teve que arremeter o avião, ou seja, retomar a decolagem antes da aeronave tocar o solo. De acordo com informações do comandante, a medida foi adotada porque os controladores de voo haviam esquecido de ligar as luzes que sinalizam a pista para orientar o pouso. Chovia no momento da aterrissagem da aeronave, que transportava cerca de 100 passageiros. Não houve pânico, apenas um grande susto. Alguns ficaram com muito medo e questionaram a qualidade do trabalho dos controladores. A arremetida é um procedimento de segurança em que o piloto interrompe a aterrissagem por problemas técnicos. O incidente provocou um atraso de 30 minutos no pouso da aeronave. Apesar do susto dos passageiros do voo 1908 da Gol, ninguém do destacamento de controle do espaço aéreo de Rio Branco está autorizado a dar qualquer informação sobre o incidente. De acordo com o comando da aeronáutica, as luzes de sinalização da pista estavam realmente apagadas. Mas as causas ainda estão sendo apuradas pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Não existem oficialmente prazos para a conclusão dos relatórios. A assessoria da aeronáutica não quis dar mais informações sobre o caso e também sobre o risco de acontecer novamente. Mas garantiu que todos os voos pousaram com segurança.